A Rússia invadiu a Ucrânia de uma só vez leste, norte e sul. Os ataques aconteceram por terra, ar e mar. O que a Rússia chamou de operação especial na Ucrânia virou a maior crise militar da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. No primeiro mês, as tropas russas invadiram grande parte da Ucrânia. A capital Kiev e Kharkiv ficaram cercadas. Kherson ficou totalmente sob controle russo. A cidade é ponto estratégico na guerra porque serve de entrada de mercadorias e suprimentos. Milhões de ucranianos deixaram o país numa crise sem precedentes. Após fracassarem em tomar a capital Kiev, as tropas russas concentraram seus ataques em Dombás. A usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, foi alvo de disputas e houve risco de desastre nuclear. As tropas ucranianas reconquistaram regiões tomadas pela Rússia, como Kharkiv e Kherson. Nesse período, o presidente russo, Vladimir Putin, anexou ilegalmente quatro regiões da Ucrânia – Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. Nessas regiões, Putin nomeou prefeitos e governadores russos, substituindo lideranças civis ucranianas. A Ucrânia e países do Ocidente denunciaram a ação. Em dezembro de 2022, milhares de ucranianos ficaram sem energia após bombardeios dos russos. Esses ataques na infraestrutura de energia afetaram o aquecimento e abastecimento de água. Em várias cidades, só tinha eletricidade em hospitais e maternidades. Os Estados Unidos e a União Europeia enviaram dezenas de bilhões de dólares e euros em ajuda à Ucrânia e organizaram a entrega de armamentos às Forças Armadas para enfrentar a ofensiva russa. Segundo o governo ucraniano, uma ofensiva no leste poderia acabar com a artilharia russa. Cerca de 35% dos ucranianos russos deixaram suas casas por causa da guerra, de acordo com a ONU. Esse é um dos maiores deslocamentos humanitários do mundo até hoje.